79 chefes de Estado já confirmaram a presença na reunião Rio+, 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontece no Rio de Janeiro em junho. O secretário-geral da Rio+, 20 está no Brasil para definir questões logísticas da conferência. Hoje, ele se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. A visita do secretário acontece em paralelo à reunião da Comissão Nacional para Rio+, 20. A comissão foi criada pela presidenta Dilma Rousseff em dezembro do ano passado para articular a participação do Brasil na conferência. A Rio+, 20 é uma das conferências mais importantes das Nações Unidas neste ano. Foi isso que o secretário-geral da conferência, Shazu Kang, afirmou aos jornalistas. Ele está no Brasil para avaliar os preparativos para o encontro. Na visita, Shazu Kang disse que o governo brasileiro está trabalhando intensamente para adequar a estrutura de hotéis e transportes. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, defendeu que a Rio+, 20 não é uma conferência apenas para discussão. É um encontro para definir um compromisso político com propostas concretas em relação ao meio ambiente. Não é uma conferência retórica, é uma conferência para agir. De acordo com o governo, 79 delegações estrangeiras e presidentes de outros países já confirmaram presença na Rio+, 20. Marcada para junho no Rio de Janeiro, a conferência ocorre 20 anos depois da Rio-92. A meta é avançar no combate ao aquecimento global com foco no desenvolvimento sustentável. Apoio no Rio de Janeiro, a conferência ocorre 20 anos depois da Rio-92.